Olha só meus amigos que acompanham aqui nossos vídeos, vídeo da TV Cultural Chico Museu, mais um vídeo aqui para o canal, portanto com o nosso amigo Cláudio, que já percebeu que nós estamos aqui embaixo, o Cláudio, vou titular aqui o Cláudio da Roça, porque toda essa roça aqui é dele, são 5 hectares de terra, são 20 linhas de roça, é uma roça enorme, tanto a esquerda, a direita, lá atrás da casa, tudo é transformado em roça, e tem um detalhe, por mais que você está vendo água aqui, esses últimos 3, 4 dias não choveu, e se não chover, qual o risco de ele perder parte da plantação do arroz e também do milho, porque precisa da água em cima também, não é só no caule do legume da planta, Mas, vamos esperar a qualquer hora, muita chuva aqui na região, para terminar de segurar aqui os legumes do homem do campo, do homem da roça, deste guerreiro chamado Cláudio, que a fama que tem na região de um homem trabalhador, não só ele, como todos os irmãos, a família, e muito corajoso de fazer muitas linhas de roça, Só para você ter ideia, 1 hectare de terra é equivalente a 4 linhas de roça, é bem grande 1 hectare, e aí imagine que são, parece que é 5 hectares, me esqueci nesse momento, portanto, acabei de falar com o nosso amigo Josimar, da empresa Bambu, em Mucambo, Ceará, Desde já, muito obrigado nosso amigo Josimar, sua história, o seu coração é incrível, e está trazendo para ele aqui um valor, ele está me vendo lá, e esse valor aqui são 3 mil reais, está no pix dele, acabou de cair na conta dele, E ele mesmo vai dizer qual é o valor que está na conta dele, portanto, o nome aqui está, Antônio C.A. Carvalho, o C deve ser de Cláudio, ele já mandou entrar, ele está fazendo lá uma massa, Não sei se está sendo o pedreiro ou só o servente, e vamos dar essa boa notícia, porque a situação aqui não está sendo nada fácil, porque, como ele relatou nos vídeos, Vendeu até mesmo as galinhas para poder investir tudo aqui, o que é investir? Brocar roça, derrubar roça, encoivarar, plantar, cercar, precisa de muito arame, muita madeira, parte desse arame ainda não foi pago, E é onde ele começa toda uma história, vindo lá da beira da pista, conforme ele relatou lá no primeiro vídeo, Que desejaria, gostaria de ter um terreno mais afastado das, da pista, enfim, para poder criar, e viver da roça, e assim, é, Produzir melhor, estou ali com o Nilton da Mata, ele foi ali, já lhe volta, E desde já, muito obrigado a todos que assistem, que compartilham nossos vídeos, que realizam esses sonhos, Onde eu sou uma ponte, aqui na TV Cultural Chico Museu, Mostrando e contando a história de pessoas que fazem acontecer, e que merecem a oportunidade de, Que a gente chama aquele empurrão, É o caso do nosso amigo aqui, Na verdade, ele não sabe ler muito bem, mas ele vai ter que dar um jeitinho de ler aqui, Confesso para você que eu fico emocionado, da mesma forma que, Que, que ele também vai ficar, porque, A situação aqui é muito, Às vezes eu passo por aqui, eu venho gravar, A gente também deixa uma contribuição, E assim, dando essa força, A este homem da roça do campo, Que luta, E acredita, E a paisagem é esta, Vamos nós! Um dia de lazer, Na verdade, você é a máquina, Trabalha, Todos os dias, E o dia todo, Vou rodear por aqui, E aí, como é que vai? Tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus, Meu Deus do céu, Porque a ideia aqui é rebaixar, poder igualar, Começar a fazer aqui o, O nível do, Do alpente, Do alpente, Interessante, A gente, Às vezes as pessoas perguntam, Que eu estou muito cansado, Mas não tem como a gente subir uma ladeira, Conversando, A gente fica cansado mesmo, Fica, fica cansado, Agora aqui é de trabalhar, Viu gente? É impressionante, Bom, eu estou aqui, Porque é o nosso amigo, O Josimar, Da empresa Bambu, Em Mucambo, Ceará, Você sabe ler, sabe? Um pouquinho, Que é Antoic.a.carvalho, 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 Antoic.a. É tu, Ah, Depois você consegue ler aqui, Eu prefiro que eu, Eu consigo mais com o óculos, É? É, eu estou usando o óculos, Calma, você acalma, Descanse, Porque é muito pesado, Você vê isso aqui, Consegui rir, Rapaz, Mas, Eu dou nada que tem uma letra que pula, É? É, Mas como é que está escrito aqui, O recado aqui? Vai buscar o óculos dele, Vá, O óculos, Vai buscar, Pai, Vai, Antoic.a.carvalho, É, José, Mar. Não, Antônio, Antônio? José, Bem aqui embaixo. Ah, sim, O Josimar. Josimar, Da, Empresa, Da, Bambu. É, Empresa Bambu. Bambu. Ok. Já, Já consegui, Pai. Em, Mucambo. Em, Mucambo. Ah, Sabeleça. Em, Cara, Ceará. Em, Cara, Ceará. Ele, Ele depositou trezento, É? É trezento? Pode ler, Tranquilo. Três mil reais. Três mil reais? Ele depositou três mil reais, Né? A sua conta. Graças a Deus. Está chegando a benção, Viu, Rapaz? Jesus Cristo está mandando, Chico Museu. Nossa, Eu estou emocionado, Quem é você? Rapaz, Você não sabe a alegria que eu estou agora, Suado, Dejeito e cansado. Mas, Fico muito agradecido, Josimar. Fico muito agradecido, Você ter mandado, Essa contribuição para mim, Essa benção. Que isso daí, É uma benção de Deus, Que Deus tocou no seu coração, Em mandar para mim, Porque eu estou precisando muito. Com certeza. Meu carro está quebrado, Minha casa está precisando, Colocar esse, Carrar isso aqui, Colocar o piso, E eu estou fazendo sozinho, Porque eu não estou conseguindo pagar ninguém. E sem energia em casa? Sem energia, Eu estou sem energia em casa, Graças a Deus, Eu estou superando. Mas, Não é fácil, Sem energia. E sem dinheiro? E sem dinheiro, Com as crianças aí, A noite é muito ruim para as crianças, Para nós, Não, A gente é acostumado, Quando era criança, A gente voltou ao normal de novo, Quando era criança. Mas, Minhas crianças não eram acostumadas com isso, Nasceram onde tinha energia, E estão sofrendo, Sobre isso. E, A noite, Tem noite que é calorento, Cadê o ventilador? Cadê a água gelada? Mas, Deus está mandando, Graças a Deus, Deus tocou no seu coração, E Deus vai lhe dar mais e mais, Que isso daqui, Você enviou para o homem de Deus, E Deus vai te dar mais e mais. O homem de Deus de fé e de coragem, De fé e de coragem, Graças a Deus tem um pouco de coragem, A saúde está pouca, Mas dá de trabalhar ainda, Muito problema na coluna, Mas, Estou trabalhando, E Deus vai retribuir, Mais e mais para ele, Eu tenho fé, Que acontece tudo isso, A minha fé é isso, E, Graças a Deus, Eu obrigado, Por tudo. Nosso amigo Josimar, Da empresa Bambu, Em Mucambo, Ceará, Uma pessoa também, De um coração enorme, Que nem o seu, De ajudar o próximo, Já fez outras, Eu estou feliz, Olha, Cara, Não, Eu estou feliz, Só em um IAP de valor aqui, Você pode ir, Agora mesmo, Na sua conta, E, Estou feliz demais, Estou feliz, Acho que, Não sei, Porque, Não é, No mundo, No nosso Brasil, Tem muita gente boa ainda, Entendeu, Cara? No mundo, Sim, Sim, Com certeza, A gente acha muita gente, Do coração bom ainda, A gente, Às vezes, A gente vai analisar sozinho, A gente pensa que não tem, Mas tem, Tem muita gente, Do coração bom, Assim como o seu também, Entendeu? Sim, Porque eu, Se eu tiver também, E tiver um amigo precisando, Eu ajudo, Como a gente, Sempre a gente ajuda, Aqui e acolá, Quem tem mais pouco, De que a gente, Às vezes, Fazer uma nossa parte, Às vezes, A gente nem pode, Mas a gente divide, O que é da gente, Com os outros, Exatamente, Pois é, Também fica ali, Sem você, Sabe, De uma história, Que eu abracei, Gostei muito de você, É um canal de benção mesmo, É um canal de benção, Graças a Deus, Você que assistiu os vídeos, De repente, Você também, Nesse, Nessas bençãos da vida, Pois é, Rapaz, Acontecendo com você, Ao vivo, Porque tem gente, Que não diz que é vontade, Que não existe, Não, É isso, Eu vi acontecer com os outros, Aí, Há uns anos atrás, Eu não acreditava, Eu digo, Rapaz, Será essa é a verdade? Será essa é a verdade isso daí? E aí, Eu comecei a acompanhar de perto, Os vídeos que você faz, Com as pessoas, Aonde eu vi, Você fazer o vídeo, Com a mulher bem aqui, Eu não sei se é aqui, Como é o nome? Lá do São João do Arraial, Eu sei que é um cocal, Aonde ela mora, É muito cocal, E ela trabalhava, Pesca era três crianças, E ela fazia, Cara, Vamos para sobreviver, Aquilo eu chorei, No dia que eu, Acho que é a Valdina, Eu acho que sim, Bem magrinha, É, A casinha dela de taipa, Caindo aos pedaços, Que hoje tem uma casa maravilhosa, Sim, Eu vi, Recentemente gravei um vídeo com ela novamente, Eu vi, Eu vi a casa dela agora, Recente, Recente, É muito linda a casa dela, Graças a Deus, Graças a Deus, Eu agradeci muito por ela, Ela nem sabe disso, Mas Deus sabe, Olha aí Valdina, E eu mando um abração para ela, Que ela continue com essa garra, Essa garra que ela tem, Que ela vai conseguir, Como ela já conseguiu, Ela vai conseguir mais e mais, Com certeza, Assim como eu estou conseguindo, E eu fico feliz demais, Para as pessoas, Que às vezes ajuda, Cara, Isso é bom demais, E você já tem projetos, Para os três mil reais, Rapaz, São tantos projetos, É tanta coisa, Que eu nem posso lhe falar agora, Sei como é que é, Eu pergunto, No momento, Deixa passar tanta coisa, Pela mente da gente, A primeira coisa nesse momento, É acreditar, Então, Acreditar, Porque, Acontece, Tem que acreditar, Que acontece, Aconteceu, Porque Deus, É o controle de tudo, Deus é o controle de tudo, Eu oro, Na madrugada, Deus manda as pessoas, Me ajudar, Toca no coração, Das pessoas boas, E, A quebranta eles, Para eles me ajudarem, Que Deus está tocando, Seja feito conforme a sua fé, Você pode crer nisso, Que Deus está tocando nas pessoas, E, E, Eu nem imaginava que você, E eu vim aqui, Hoje? Não, Naquele dia, Ah, naquele dia, Foi o dedê, Eu estava, Eu, Eu orando já, Muitos dias, Deus, Envia as pessoas, Para me ajudar, Que eu não estou conseguindo mais, Eu estou, Eu não tenho dinheiro, Esgotou tudo, Precisando, Das coisas em casa, Da, Minha energia, Resolver as minhas coisas, E eu comecei a orar, E quando foi naquele dia, Na hora que você perguntou, Se podia subir, Eu digo, É hoje o começo da bênção, Só que naquele dia, Eu nem pensava em gravar contigo, Porque tipo assim, Será que ele vai querer gravar, Não, Eu também não pensava, Aí você me perguntou aqui, Para conhecer a sua roça, E conversa, Vai, Conversa, Ah, Se quiser gravar, Pode gravar, Eu falei, Não, Pois é, Vamos gravar, Não foi assim? Eu também, Eu, 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 Eu pensei, Na hora que eu te vi, Só que eu também não imaginava, Que tu ia gravar, Né, Cara, É uma história incrível, Deus se tocou em nós, Para nós desenvolver isso daqui, Né, Para me ajudar, Porque é fácil, Eu acredito que mais ajuda vai chegar para você, Desse, Que algumas pessoas aqui na região, Não chamam que você é trabalhador, Ela diz que você é um bicho para trabalhar, É, As pessoas falam isso, Mas não pode falar isso, Que eu sou muito fraquinho, As pessoas falam, Aquele cara lá é um bicho para trabalhar, O cara é impressionante, Olha, Acima de tudo, Um grande trabalhador, Esse cara, Ele é o dono de uma empresa, Né, Tá aqui, A empresa Bambu, Né, Faz um papel social maravilhoso, Será que tem como, Eu conhecer esse cara um dia, Cara? Tem sim, Se você quiser, Chamar ele para vir comer milho assado com você, Ele vem, Mas agora o milho está secando, E o inverno parece que, O inverno está fugindo, E eu estou preocupado com o meu, Ter uma parte de arroz, Eu falei aqui no início do vídeo, Porque está molhado embaixo, Mas precisa de água em cima, Para encher o arroz, O milho, Mas, Vamos aguardar, Vai dar certo, Ele vai mandar, Pronto, Está muito limpo, Mas nada para Deus é impossível, E eu, Eu quero conhecer esse cara aqui, Porque, Eu, Eu quero conversar com ele, Cara, Isso vai ser uma felicidade grande, Eu conversar com ele, De pertinho, E poder apertar a mão dele, E agradecer para ele, Pessoalmente, Entendeu? Não sei como é que é, Pois é possível, Muito em breve, Porque a internet você não tem, Já que não tem Luís, Você precisa de um sinal lá na vila, Eu preciso ir lá na vila, Lá, Tem o que? Tem um quilômetro, Mais ou menos, Para ir lá, Para poder, Atualizar a internet, Eu pensei, Não vou nem deixar, Daquele dia que você passou, Meu carro estava o que? Estava com cinco dias na oficina, E ontem completou oito dias, E eu não consegui falar com o irmão lá ainda, Se ele consertou, Ou se não, Mas eu acho que se ele tivesse consertado, Ele tinha entrado em contato com os colegas meus, Mas eu não consegui falar com ele, Eu estou preocupado, Porque é o carro que eu tenho, Deu fazer minhas viagens para a rua, O único transporte, É o único transporte, Que também está devendo também, É, Estou derrendo também, Olha, Isso aqui, É o começo, Eu vou começar, Eu vou conversar com o cara, Eu vou, Que fez um preço maravilhoso para você, Pois é, Ainda diz, Pague do jeito que você quiser, Pois é, Outro irmão também, Que ajuda o outro, Pois é, Está certo, Pois, Muito obrigado, Nossa amiga Josimar, Muito obrigado a todos, Aqui fica o Claudio, Muito feliz, E seu filho, Ele está um pouco assustado, Olhando para mim, É não, É porque ele é assim mesmo, A gente não pode mostrar, Olha só, Como quem diz, O que está acontecendo, Foi que houve, Tanta emoção, Pois é, Muito obrigado, Chefe da empresa Bambu, Você que mandou essa dessa para mim, Obrigadão, E um abraço, Quero falar com você pessoalmente, Agradecer ao vivo, Está certo, Muito obrigado, Cadê o Nilton da Mata? Senhoras e senhores, Ali está o Nilton, Lembrando também, Que o Nilton também recebeu, Uma grande bênção, Muito em breve o vídeo, Por enquanto é, Muito em breve, Muito em breve o vídeo, E mais e mais, Você vai receber o que você merece, É um cabo de fé, Lutas, A gente tem uma fé lá, Lá longe, Onde a gente não vê, Porque o cara que tem fé, É assim, Eu não estou me achando, Não estou me exaltando, Mas a gente tem que ter a fé, Lá onde a gente não vê, Não é só aquele que vê não, Aquele que vê, Ele está vendo com os olhos, A gente tem que ter a fé, Aquilo que a gente não vê com os olhos, Entendeu? É hoje em dia, Tem que ver com o coração, E com a mente, Se você tiver fé, Você vai a qualquer lugar, É a fé, Deus não dorme, Deus é bom, É que a fé remove montanhas, Remove montanhas, As coisas que não é para acontecer, Não acontece nem sexta, E nem domingo, A vida acontece sábado, É os comandos de Deus, Eu quero agradecer mais uma vez, Aqui nosso amigo Chico Museu, TV Cultural Chico Museu, Que todas ajudam aqui, Que ele é a ponte, Que vem dele, Graças a Deus, E eu estou bem, Daqui uns dias, Eu vou ter uma novidade também, E Deus está, Uma grande besta também, O que a gente pode falar agora, Só nos próximos vídeos, Mas é emocionante também, Eu fico feliz por você, Eu conversei sobre sua história também, Agora na casa dele, Eu tenho um canal também, Graças a Deus, E é assim, Acompanha de perto todas as histórias, Todas as histórias, Graças a Deus, O bom da vida é viver, E ser feliz, E agradecer, Sempre eu digo, Quando você está com um negócio na frente, Ver que não está dando certo, É a felicidade que está lhe arrudeando, Mas a mal fé está ali na frente, Você tem que quebrar ela, Para passar, Para a felicidade, A gente, Como a gente quebra? A gente quebra em oração, Paciência, É um controle, Que o cara tem que ter na mente, Entendeu? Muita gente, Eu fico, Eu fico assim, Amagoado, Quando eu vejo, Ah, Fulano morreu, Oculap, Estava derrendo tanto, Morreu enforcado, O cara não aguentou, O cara bebeu o reneno, Rapaz, É o que eu falo para as pessoas, Não coloque isso na cabeça, Coloque positivo, Não coloque negativo, Não, Tem que ter um fio positivo, Direto ligado, Entendeu? É o que vem lá do alto céu, É o fio positivo, É positivo, Fio negativo, Não existe na minha mente, Não, Graças a Deus, Que maravilha, Que bom, Pois é, São dois, Isso aí que é bom, Eu quando eu vejo, Quando eu estou fazendo um serviço, Eu gosto de fazer serviço louco assim, Às vezes quando eu estou ali, Porque eu me espanto e vou lá, Como agora eu tinha dormido, Uma dorme ali boa, Eu digo, Vou agora, Eu vou começar aquele negócio ali, Que eu tenho que fazer, Aí, Eu penso assim, Rapaz, Tem muita gente que às vezes, Porque tem muita coisa para fazer, Fica pensando coisa negativa, E ainda vem, Querer colocar na mente da gente, O cara chega aqui, Eu estou fazendo isso aqui, Às vezes o cara é muito negativo, Rapaz, Por que que tu não vai atrás de uma máquina, Para fazer isso aqui, Como que eu vou atrás de uma máquina, Porque eu não tenho condição, É o braço mesmo, A máquina é o braço mesmo, E o coração rebombando aí, Porque, Quanto mais o cara trabalha, Muita gente pensa assim, Se eu for trabalhar, Eu vou morrer de trabalhar, Não morre de trabalhar não, Porque meu pai tem 74 anos, Ele não morreu de trabalhar não, Ele morre se não trabalhar, Hein Cláudio, Morre se não trabalhar, Morre se não trabalhar, Porque vai fazer coisa errada, E aí morre, Enfim, Mas, Se o cara falar assim, Não vai dar certo não, Isso aí não, Para desse jeito aí, Eu vivo, Já botar essa sua conversa, Para o lado do outro, Do lado do arame, Que aqui não existe negativo não, É verdade, Pois está certo, Pois continua isso a luta, E muito obrigado a todos, Dizer que em breve, Em breve mais vídeo, Na TV Cultural Chico Museu, E aí, Obrigado.